Parigas, aos pares, só como rimas, é um treinado de cantigas. Aos pares, só como rimas, é um treinado de cantigas. Vamos com a definição, ficadores sempre a cantar, para esquecer das fadigas. Corramadas com a pisaria, amém com a açúcar, cantando-me bem cantigas. Aos pares, só como rimas, é um treinado de cantigas. Aos pares, só como rimas, é um treinado de cantigas. Lindas ouvas, só como rimas, só como rimas, é um treinado de cantigas. Corramadas com a rica, que não sepas, é um treinado de cantigas. E na forma, nas vitimas, capazes, na parigas. Aos pares, só como rimas, é um treinado de cantigas. Aos pares, só como rimas, é um treinado de cantigas. É isso aí, pessoal. Vamos começar as minhas rimas?